e fala pessoal seja muito bem vindo no canal e hoje eu vou voltar a falar desse aplicativo aqui amelios eu acabei de sair dele do supermercado agora e eu peguei aqui o cupom fiscal e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez eu enviando esse cupom fiscal lá dentro da amelios como eu já falei em outros vídeos aqui né igual esse que tá no card aqui em cima e também vou deixar o link na descrição aqui embaixo do vídeo os outros vídeos que eu fiz falando desse aplicativo que você pode ganhar bastante dinheiro utilizando ele em uma delas enviando esses cupom fiscais a outra é você está comprando nas outras plataformas por exemplo se você tiver comprando na shopping na amazon na e entre outros aplicativos aí você pode estar comprando lá dentro né e ganhando dinheiro através desse aplicativo e também claro se você é um usuário de uber você pode chamar o uber dentro desse aplicativo a única coisa que você vai fazer é usar menos para abrir os seus aplicativos mesmo você vai abrir você abrindo a amazon shopping e chamando o uber dentro da amelios você vai abrir o seu próprio aplicativo você já tem baixado aí em vez de você abrir do lado de fora você vai abrir dentro da amelios para você ganhar em uma graninha de volta tá certo então eu vou abrir com o meu aplicativo aqui da da amelios e vou mostrar para vocês eu enviando esse cupom fiscal aqui ó ajude mas é muito pouquinho que da enviando nota fiscal olha de grão em grão a galinha enche o papo não é assim não é assim que manda o ditado então tudo que se envolve em ganhar dinheiro eu tô dentro né isso aqui não vai me tomar tempo nenhum com menos de 5 segundos nós vamos fazer isso aqui tá certo não é uma notícia que você ia embolar e jogar fora então você faz ele virar dinheiro antes que você descartar ele tá certo então vou entrar lá dentro do meu aplicativo vou te mostrar o meu saldo e vou te mostrar eu enviando esse cupom fiscal aqui beleza então vamos lá então vamos lá eu vou abrir aqui o meu aplicativo aqui da amelios e vou mostrar para vocês aonde é que é que você vai enviar essas notas fiscais tá vendo essa essa parte aqui ó ó nota fiscal então aqui você vai enviar as suas notas fiscais tá nós vamos é clicar aqui né vai abrir aqui tá vendo aqui onde tá escrito aqui ó enviar nota fiscal aqui ó opa peraí vou mostrar para vocês aqui ó ó tá vendo aqui embaixo aqui ó onde tá escrito enviar nota fiscal fiscal você vai clicar aqui vai apontar esse qr code que dá do cupom fiscal ó ó pessoal vale lembrar que é só de supermercado e farmácia tá aqui ó prontinho já foi enviado tá vendo custa fazer isso aí para você ganhar uma graninha não custa né aí sua nota fiscal já foi enviado aí você vai sair aqui você pode vir aqui onde tá escrito aqui ó e é e é minhas notas tá vendo aí você clica aqui ó ó é e aqui vai te mostrar todas as notas fiscais que você já enviou né e que estão em análise daqui a pouco eles aprovam aí eu tenho aqui as minhas notinhas que já foram validadas essa aqui tudo meu aqui já foi validado inclusive uma compra que eu fiz na choppinha aqui dentro eu gravei até um vídeo também vou deixar o card dele aqui sim pra você ver o dia que eu comprei na choppinha aqui dentro da Mendes já validou também, deixa eu ver se eu acho ele aqui eu comprei uma coisa bem baratinha lá na choppinha, aí me voltou aí uma guetazinha de cashback eu já recebi ele já não vai aparecer aqui não porque já tem um tempinho já mas eu tenho um vídeo aí do dia que eu fiz essa compra e aqui estão as minhas notas que estão em análise que vão aprovar ainda tá certo? então pessoal vale a pena você trabalhar com a Mendes e ela também é um banco digital ela também tem cartão de crédito você pode pedir depois aqui ó esse aqui é o meu saldo tá vendo? isso aqui é o que eu recebi até agora então aqui tem valor de pessoas que eu indiquei e aqui também esses R$9,22 é das minhas notícias fiscais que já foram validadas quando eu completar R$20,00 aí vai vir vai vir pra cá pra cima ó aí vai vir pra cá pra cima ó aí depois eu posso sacar e posso fazer o que eu quiser tá certo? então é isso aí pessoal então aí não perde aí a oportunidade aí de você ganhar um dinheirinho aí né um dinheirinho que às vezes pode até te ajudar de alguma forma tá certo? então mais uma vez lembrando o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você baixar que você vai ganhar R$5,00 de cara e aí você pode começar trabalhando dentro da plataforma tá bom? se você tem o costume de comprar na Shopping na Amazon vai lá compra lá usa o aplicativo da Amelius abre o seu aplicativo dentro da Amelius pra ativar aí os cashbacks pra você ganhar dinheiro de volta tá bom? vai chamar o Uber? vai chamar o Uber ainda hoje? mesma coisa busca lá o Uber lá no aplicativo chama o Uber e ative lá os cashbacks pra você ganhar aí um dinheirinho de volta tá bom? espero que você tenha gostado desse vídeo espero ter te ajudado de alguma forma peço então pra você se inscrever no canal e me siga também no Instagram e também na minha página no Facebook o link dos dois também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom? um forte abraço muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo valeu!